E olha, muita gente ainda tem medo de tomar a vacina contra a gripe. O novo grupo são as gestantes e as crianças que devem se imunizar. Mas nós fomos conversar com especialistas para tirar algumas dúvidas sobre a imunização. Acompanhe. A segunda fase da campanha é destinada para as crianças até 5 anos. Vale a pena, né? Proteção contra o vírus, vale a pena. É importante, né? Tem que tomar, né? Gestantes e as mamães que ganharam bebê até 45 dias após o parto também devem se imunizar nessa etapa. Eu estou tomando vacina para gestante, a de gripe e a de tétano. E você acha importante se proteger, né? Você tem que se proteger duas vezes. Isso, por mim e pelo bebê. A campanha continua até 1º de junho. Em São José dos Campos, o público-alvo é de quase 140 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desta população. E atenção! A coordenadora de imunização destaca que a dose deve ser tomada todo ano. Todo ano, porque o vírus fica diferente. E mesmo assim, a vacina tem durabilidade para um ano. Ela não dura muito tempo. É um ano e para você poder fazer, tomar a nova vacina que vem com outro tipo de vírus. Os idosos e profissionais de saúde que não tomaram na primeira fase devem procurar as unidades básicas para se proteger contra a gripe. A influência, a gripe é uma doença grave e que se você não estiver protegido, o quadro respiratório é tão intenso que você vai, às vezes, para a internação e, às vezes, casos de óbito. Então, a prevenção com a vacina é bastante eficaz. Já a terceira fase tem início no dia 9 de maio. Será voltada para as pessoas com doenças crônicas, detentos e professores. Muita gente está com dúvida se pode tomar a da gripe no mesmo dia que a da febre amarela. A doutora responde. Pode, assim. A febre amarela é uma vacina de vírus vivos atenuados. A vacina de influenza é uma vacina inativada. Então, você pode tomar ou no mesmo dia ou num outro dia. Pode ser um dia seguinte, três dias, uma semana depois. Não tem problema. Bom, a gente continua falando de saúde. Eu, antes de apresentar o SP Record, tive que fazer uns alongamentos que a gente fica nervoso, porque é bem diferente do balanço geral.